Eu canto a ti Não há deste mundo que me bate Pra saber Eu canto a ti E nem me ligo como pode Com silêncio Tudo se explicar Pagada Me espregui E o que sim Você não vai me pegar Eu canto a ti Fiz minha casa No meu bondade Não há deste mundo que me bate Eu canto a ti 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 Eu canto a ti